Salve, salve, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Edirland Soares, você está no canal Vigilante QAP, maior canal de segurança privada do mundo. E hoje, mais uma vez aqui no nosso Papo QAP. Hoje, Boixá, Papo QAP número 6. E aí, cara? Muita expectativa, hein? Muita expectativa. Lembrando que é um oferecimento do nosso patrocinador aqui, Casa do Atirador. Casa do Atirador tem tudo o que você precisa de material tático. Você quer adquirir o seu EDC, seu armamento, tem tudo isso na Casa do Atirador, tudo isso e muito mais. O que tem na Casa do Atirador, Boixá? Lá você pode fazer a aquisição da sua posse, seu porte, seu CR, renovação, transferência, importação de venda de armas, cursos e treinamentos. E o que o Edirland falou aí, né? Assessoramento jurídico e artigos militares. Vale lembrar que você tirou a sua posse, seu porte de arma lá. Sim. Foi rápido. Eu paguei o processo de despachante com nove meses. Eu renovei, adquiri, dei entrada no porte e tirei o CR. Show de bola. Hoje nós estamos com um convidado muito especial, o Alex. Alex, obrigado, cara, por você estar vindo aí participar com a gente aqui. Por que honra, hein? Seja muito bem-vindo. O Alex, cara, é... O Alex, para quem não conhece o Alex, ele é bem offline, não tem página, não tem nada, mas é um cara que contribuiu e contribui muito com a área de segurança privada. Ele foi o nosso gerente. Os meus alunos já ouviram falar do Alex, que eu sempre falo lá da minha formação, de onde eu vim, aprendi muito. Hoje, até trabalhado... Aprendemos. Aprendemos muito, que o Boixá também trabalhou comigo, fez parte dessa equipe aqui. Então, para mim, hoje é uma grande honra receber o Alex aqui. Eu tenho certeza que vai contribuir muito aqui com o assunto de segurança privada. Alex, antes de você trabalhar com segurança privada, você já tinha focado nessa área? Você já tinha imaginado, não, eu quero trabalhar com isso um dia? Ou foi um desafio de gestor? Como é que aconteceu você trabalhar na segurança privada? Bom, Adilão, antes de iniciar a responder a sua pergunta, eu queria agradecer a oportunidade, te parabenizar pelo novo projeto. Show de bola. Eu entendo que a nossa área carece de produção de conteúdo, produção de conhecimento que agregue, sabe? Então, parabéns pelo projeto e sucesso. Isso aí eu tenho certeza que você vai alcançar. Show de bola. Agora, sobre a sua pergunta, ela é bem interessante. No seguinte sentido, o profissional tem que ser versátil. E, na verdade, a segurança privada cruzou o meu caminho. Ou eu cruzei o caminho com a segurança privada. A minha formação é toda administrativa, eu sou graduado em administração, especializado em processos gerenciais e, de repente, eu me vi trabalhando numa empresa de segurança privada, sendo responsável pelo setor de sistema de gestão. E o fato de eu ter um conhecimento, uma norma ISO relacionada à gestão de risco, que é a ISO 30, 31 mil, me fez perceber algumas coisas dentro do funcionamento, principalmente do setor operacional, que, na minha opinião, poderiam ser muito melhores. Sim. E eu acredito que foi isso que despertou o interesse do diretor da empresa em falar, bom, vou dar uma oportunidade para esse profissional no setor operacional. E aí foi exatamente assim que aconteceu. E mesmo assim, mesmo que você nunca tinha mirado nisso, você foi parar numa empresa, um desafio de gestor, você estava precisando de alguém com a sua qualificação, de repente você foi trabalhar com segurança. Chegou um momento que te atraiu, que você olhou para si e falou, cara, é um desafio legal isso aí, essa área aí. Eu me apaixonei. É apaixonante. Eu, quando eu senti aquilo ali, eu falei assim, bom, é isso que eu quero fazer, essa é a área que eu quero me estabelecer, e os meus conhecimentos pregressos contribuíram muito para isso acontecer. E agregaram, né? Agregou muito. Eu não tinha nenhum conhecimento, conhecimento raso em segurança privada, mas isso não impediu que eu pudesse adquirir, agregar, buscar conhecimento, me cercar de bons profissionais, de ótimos profissionais. Então, foi um desafio enorme, continua sendo um desafio enorme, mas é apaixonante. E você falou, continua sendo, aí você deu spoiler, aí você continua nessa área, aí você decidiu ficar mesmo, assim, você falou, não vou ser dessa área, é essa área que eu gosto. Você fez até alguns trabalhos em São Paulo, você foi para lá. Isso, hoje eu trabalho no consultorio, na área de segurança privada, busquei me especializar, então eu tenho uma especialização em segurança corporativa e estou fazendo uma outra especialização inteligência e risco corporativo. Ele está vendo aí, ele não para de estudar. Não pode. Só se qualificar. Não pode agregar conhecimento, conhecimento técnico, conhecimento acadêmico. Próximo ano agora eu vou fazer processos gerenciais, Aron. Ótimo. É um ótimo caminho, até porque você já tem uma bagagem em segurança privada. É, eu preciso da parte administrativa, processos, né? Não, contribui muito. Porque, o que você está falando, você veio da área administrativa e encontrou com a operação de segurança privada, gostou, se apaixonou e agregou valor na segurança privada. O meu caminho está sendo inverso, né? Eu estou saindo da área de segurança privada, me encontrando com a parte administrativa para agregar segurança na parte administrativa. Então, temos um caminho mais ou menos parecido aí. Na verdade, os caminhos, eles vão ampliando. Quanto mais conhecimento você tem, mais sorte você tem. Leques de possibilidades. Eu sempre falo isso. Quanto mais conhecimento eu tenho, mais sorte eu tenho. Por quê? Eu estou preparado para as oportunidades que estão aparecendo, né? Você, inevitavelmente, vai convergir para esse objetivo. Sim, é verdade, cara. Estudar, para mim, não tem jeito melhor de você poder crescer em qualquer área se não for estudando, cara. Porque, às vezes, Alex, eu lembro que quando a gente trabalhava junto, até antes de eu trabalhar com você, muitos profissionais que eram supervisores, eles galgavam chegar a coordenador. E no setor que eu trabalhava, ali era o choródromo, né? As pessoas iam lá. Verdade, eu entrei muitas vezes lá para reclamar. Porque eu trabalhava no setor de escolta. Escolta, escolta, você despachava a escolta e depois você ficava só ali aguardando o cliente mandar um e-mail e tal. Era um serviço bem administrativo, então você tinha tempo. Aí os caras lá reclamavam. Por quê? Teve uma mudança na empresa. Eu não sei se foi por causa da ISO, mas o supervisor para ser promovido a coordenador, a partir daquele momento, ele deveria ter uma faculdade. Sim. Certo? Mudou. E os caras, em vez de procurar se adequar, eles reclamavam. Ah, mas eu não reclamava disso, não. Não, não, não. Não é você, não. Eu entendi, eu entendi. Outros que queriam galgar. Se queixavam, né? Se queixavam. Não se adequavam, não corria atrás e ficava se lamentando, né? Ah, inclusive teve um supervisor lá que não tem problema nenhum falar o nome dele, que é um grande parceiro, que é o Douglas, que em vez de reclamar, ele estava já estudando, mano. Parece que ele já estava adivinhando que as coisas, cara, as coisas foram acontecendo. Estava olhando lá na frente, né? Aí, o que aconteceu? Douglas depois foi promovido a coordenador, gerente de outra empresa, hoje ele é gerente, e foi crescendo. O cara ficar reclamando não vai mudar a vida dele. Não. Não vai mudar em nada a vida dele. Então, essa questão de você se preparar, abre as portas. Não é a gente que vai mudando, né? As portas vão se abrindo. As portas vão se abrindo. E, ao agregar conhecimento, ainda mais quando você já está dentro do ambiente profissional, isso contribui ainda mais. Então, você possui a vivência, a experiência prática, adquire conhecimento teórico. É o melhor dos mundos. Você consegue atribuir ou direcionar aquilo que você está absorvendo, uma faculdade, uma pós-graduação, e aplicar ela na prática. Então, o melhor dos mundos é uma situação como essa. E o cara, quando identifica isso, fica difícil dele parar, né? Eu estudo até hoje, você também, o Bochá também. Leio, estudo. Cara, eu estudo várias coisas. Faço curso. Então, assim, abre a mente da gente. Está até um livro que você vai ler, cara. Te dá um... Estava falando com o Alex, eu estava estudando para concurso público. Estava falando ali agora mesmo, ali em off. Eu estudando para concurso público, eu vi uma matéria de direito e falei, cara, isso aqui dá um vídeo, cara. E é um dos vídeos mais famosos que eu tenho, que é aquele uso progressivo da força. Foi de quando eu estava estudando, de madrugada, de matéria do direito para fazer a prova do concurso, saiu aquele vídeo ali. E quantas vezes acontece de você ter um insight, você está estudando alguma coisa, assistindo uma aula, e você lembra de algum cenário, de algum momento, que você fala assim, podia ter feito diferente, poderia ter feito melhor. Poderia ter sofrido menos. Poderia ter sofrido menos, ou fiz da melhor maneira que poderia ter feito, fiz certinho, fiz como a teoria estabelece. Estou no caminho certo. Então, sim, é muito interessante. Alex, eu lembro quando a gente trabalhava junto, eu aprendi muita coisa com você, mas uma coisa que eu admirava muito em você, que você é o verdadeiro jogador de xadrez, você é muito estratégico, parece que tudo seu já foi... Lembra que eu estava falando sobre funil de vendas, tem as etapas? Parece que no Alex tudo tinha as etapas. Você calculava mesmo tudo isso assim? Você seguia a risco o seu planejamento? Como é que você fazia, cara? Planejamento é essencial. E o planejamento, ele precisa ser conduzido, o seu processo decisório, ele precisa ser conduzido por dados, por informações palpáveis. Show de bola. Existem as etapas do planejamento, o planejamento não pode ser engessado, existe uma série, você está sujeito a uma série de intercorrências que não estão no seu controle, que não estão sob a sua administração. Então, ele não pode ser engessado, mas isso também tem muito a ver com a nossa área. É isso aí. O que é gerar risco? A gente tem que ter o poder de absorção para o que aparece, mas a gente tem que administrar e planejar o máximo possível para que essas intercorrências cada vez mais diminuam. Exatamente. E você precisa planejar para o acaso. O que pode vir? O que eu estou sujeito? O que o negócio está sujeito? O que os meus processos estão sujeitos a sofrerem de ameaças? Então, é sempre uma situação de você estar revendo o seu planejamento. Claro que, por exemplo, os indicadores são extremamente importantes para isso, para saber se você está seguindo o caminho certo, se você está indo em direção ao objetivo estabelecido lá atrás, na etapa do planejamento. Então, tudo isso é muito importante. Então, quando o planejamento é bem feito, quando você se cerca de cuidados em relação a essas ameaças, elas acontecem exatamente como você descreveu, por etapas. Então, as etapas vão chegando, vão passando, aí vem a seguinte e o planejamento... Tem tudo a ver com o que o Edirland falou, né? Continua... Que o pessoal ficava reclamando, mas não se planejava, não se preparava, não buscava, né? Então, essa conversa aqui sobre planejamento, sobre gestão, é importante para o vigilante também, para a vida profissional dele. Ele saber onde ele está, onde ele quer, o que ele precisa fazer, né? Sem dúvida. E, inevitavelmente, isso reflete na vida pessoal. Sim. Você tem duas opções. Você tem duas opções na vida. Eu vou tomar o controle? Ou vou deixar a vida tomar o controle de mim? Quando você era meu gerente, você falava sempre... Justificativa vai te levar aonde? O Alex não gostava de justificativa. Justificativa resolve? Não resolve. Não resolve. Justificar resolve? Não resolve, não. Resolve. Não vai mudar o resultado. Vamos fazer um estudo de casa aqui, o que é que precisa melhorar. Faz o plano de ação e trabalha. Resolve. Isso aí. Isso aí. E, Alex, você escolheu a área certíssima para você trabalhar, consultoria. Porque eu nunca vi, cara, você fazer parte do processo, igual a gente fez, e ver você pegar um resultado ruim e, aos poucos, através do planejamento, execuções, medições, você chegar ao resultado que você queria. Então, para uma empresa que está passando por algum tipo de dificuldade, e você oferecer esse tipo de serviço aí, vai poder contribuir muito também. Tem muita empresa precisando de uma consultoria, né, cara? Tem. Tem muitas empresas que necessitam desse serviço. É importante salientar também que os empresários, eles precisam entender o verdadeiro papel da segurança privada. Claro, nós estamos passando por um momento turbulento na economia, um cenário que talvez não seja tão favorável, mas o empresário precisa entender que segurança privada é investimento. Sem dúvida. E não despesa. Claro, é um serviço oneroso, que onera. Sim, é um serviço especializado. Sim. É investimento se aplicar de forma técnica, no local certo, com a intensidade certa, né? Porque não adianta o cara contratar o exército também, né, Alex? E aí eu compartilho a responsabilidade desses profissionais da área de segurança privada. Porque as soluções, elas precisam ser proporcionais aos riscos e às ameaças. E mais perenes, né? Que essas organizações estão verdadeiramente expostas. Então, essa responsabilidade também, ou essa falta, a falta dessa responsabilidade, ela também contribui muito para que esse tipo de coisa aconteça. O empresário encare como uma despesa. É isso que eu entendo. As empresas, elas entendem, né, uma consultoria como essa aí como um custo, mas, na verdade, vai gerar para ela lucro. Porque hoje, as empresas, elas estão na concorrência muito... Cara, a gente vive... Eu sempre falo nisso, mas... Mercado, eu vou falar rasgado. É um mercado meio que prostituído. Está prostituído. Mas o que acontece? Antigamente, eu já falei isso algumas vezes, mas para entrar, para a gente entender melhor aqui o que a gente está falando. A segurança privada, ela era muito barata, Alex, quando eu entrei. Era muito barato. O vigilante ganhava muito pouco. O meu ticket era R$1,00. Uma vez eu passei vergonha, que eu fui no Verdurão. E aí, a mulher deu... Eu tinha 15 tis de R$1,00. E a mulher, pô, por que não dá logo um ticket de R$1,00? Tem que ficar tirando um por um aqui. E ela arrancou nos tickets lá. Era cartelinha ainda, né, Alex? É, a gente ganhava pouco. Aí, de repente, veio a adicional de risco de vida, intra-jornada, e um aumento de 10% que tinha ganho, antes dessas leis terem sido aprovadas. De repente, o preço subiu de um jeito. Então, os concorrentes, eles não estavam preocupados com a concorrência, não. Ah, enquanto ele está aqui, eu vou ali. Está fácil de vender, porque é barato. Era fácil, Alex, você convencer um cara a trocar um porteiro por um vigilante, porque a diferença de preço era pouca. Então, a concorrência, eles não tinham preocupação com a concorrência. Hoje, não. Hoje, está caro para quem paga, né? E aí, a quantidade de vigilante diminuiu. Então, quando tem uma concorrência para um posto de vigilante, eles baixam o preço no máximo. Sim. E agora, a empresa vai ganhar onde, Alex? Agora, as empresas inteligentes, eles vão ganhar naquilo que eles economizam. Isso mesmo. Então, quando ela investe em uma consultoria, quando ela investe em profissionais de qualidade, ela está economizando. Por quê? Um mau profissional, e eu vi isso na sua gestão, que um profissional bem formado, você delegando para ele, mostrando a ele como fazer o serviço, você economiza. Aconteceu de você economizar, por exemplo, lá coordenador. Chegou uma época que não precisava mais de coordenador, porque a sua supervisão já estava fazendo o serviço. Sim, sim. Porque hoje, como é que as empresas trabalham? O supervisor vai lá, identifica o problema e leva para o coordenador. Aí, o coordenador tem que resolver e passar para o gerente, né? Isso aí. A supervisão já ia, você já economizou um coordenador. A metodologia de ensinar a sua equipe é não precisar de você, né? Exato. Ter uma autonomia, né? Dar técnica, dar treinamento, dar orientação, padronizar os procedimentos. E eu posso falar que eu tive um... Você também pode falar. Você foi supervisor antes. Sim. Eu tenho uma história... Depois, voltou na gestão do Alex, né? Assim como eu. E eu vou te falar, cara. Trabalhar sem gestão, eu... Eu... Podia ser muito bom no que eu fazia, sim. Mas eu vi o tanto que eu sofria. Você bate muito a cabeça. Sim. Você toma porrada demais. Entendeu? E aí, acaba caindo na sua conta, né? Sim. Troca o supervisor. Sim. Troca o supervisor. Ó, o problema tá resolvido. Vamos resolver esse problema. Vamos trocar o supervisor e o problema continua. Às vezes o problema é o gerente, né? É... É... Esse deve ser o grande objetivo do gestor. Você montar times, montar equipes, autogeríveis. Sim. É... Que tenham a capacidade técnica, tenham a capacidade... É... Pra gerir os problemas, pra atuar nas verdadeiras causas dos problemas. Porque isso é uma coisa que nós vemos com muita frequência nas empresas. Você atuar na... Na... Na consequência e não na causa do problema. Uhum. Então, a causa do problema, ela continua existindo. Continua gerando uma série de consequências. E você tá sempre atacando as consequências. Apagando os incêndios, como normalmente se diz. Mas aí, você não atacou a causa. Vira um ciclo vicioso, né? E se você não ataca a causa, o problema não sumiu. Uhum. O problema não sumiu. E, pelo contrário, ele vai se agravando. Porque você tá lidando com pessoas, você tá lidando com clientes, você tá lidando com parceiros. E aquela... Aquele sentimento de que o problema não tá sendo resolvido, ele só vai se agravando. E aí é quando a relação cessa. Quando você entrou no operacional, assumiu a gestão do operacional, pra lidar diretamente líquido vigilante, supervisão e tal, você encontrou um cenário que você não estava acostumado com ele. Que não era um cenário de gestão, de organização, totalmente sem parâmetro. cada supervisor agiu de um jeito. Tinha uma cultura ali. Uma cultura de apagar incêndio. Sim. Resolva. Como é que foi pra você mudar essa cultura? É. Essa foi a primeira... Uma das primeiras etapas do planejamento. Porque você falou em cultura. E cultura... Mesmo que ela não seja organizacional, ela seja focada, no caso, daquele departamento... Não que isso não existisse em outros departamentos. Mas você precisa lidar com a resistência. Você tirar do conforto, tirar os profissionais da zona do conforto, não é uma tarefa fácil. Não é uma tarefa fácil. Nem todos entendem, nem todos procuram contribuir. Mas você precisa, como gestor, demonstrar e, de alguma maneira, fazer com que esses profissionais cumprem a ideia. Então, você precisa demonstrar. O melhor caminho é esse. Por isso, por isso, por isso. Assim, assim. E existem várias estratégias pra você fazer isso. Clarear a mente da pessoa, né? Pra entender. Eu não sei se vocês se recordam, a primeira estratégia, nesse sentido, que eu tomei com vocês, foi sentar com todos vocês numa reunião e deixar vocês falarem todos os problemas que vocês enfrentavam diariamente. Eu lembro a primeira reunião que você fez. Primeira vez que eu vi um brainstorm que fala, né? Isso. Você botou lá e foi ticando. Eu falei, cara, que negócio incrível. Aí chegou, aí você falou, o problema não é esse, o problema é esse. Exatamente. Isso gerou um sentimento de pertencimento também, muito importante, porque a gente via que o cara, o outro supervisor tinha esse problema, que esse problema não era só nosso e tal, e aí a gente foi conversando e tal. É porque cada um apontou um problema ali. É. E como todo mundo falou, todos os problemas, o moleque falou, então vou tirar esse, esse, esse. Então, esse não é o problema, o problema é esse aqui. Isso aí. E foi exatamente isso, porque 95% dos problemas alistados não eram do operacional. Era do nosso, o operacional é perfeito, então. E aí foi exatamente esse ponto. Exatamente esse ponto. Não, esses problemas aqui não são do operacional. E é, o operacional não tem problema? Tem problema. Vocês precisavam entender que vocês, tinha que partir de vocês, identificarem os próprios problemas. Porque olhar para o outro, apontar o dedo para o outro, sempre é muito mais fácil. Agora, o que é da minha responsabilidade? O que é a responsabilidade minha? Aonde eu estou falhando? Porque o primeiro passo para você resolver atacar a causa de um problema é você identificar o problema. É você saber que esse problema existe, que você tem esse problema. E aí sim, você começa a usar outras ferramentas para identificar as causas, as soluções. Então, apontar o dedo. Eu falei isso, na primeira reunião com vocês. Quando você aponta o dedo para alguém... Tem quatro voltados para você. Eu lembro do vídeo até hoje. O cachorro tentando falar. E o prédio está pegando fogo na grama. Isso não é a minha responsabilidade. Está pegando fogo no prédio. Aquele vídeo ali... Exatamente isso. Exatamente isso. Então, a partir do momento que a gente começou a olhar para dentro do nosso processo, a gente começou a gerar resultados melhores. Então, é aquilo que você falou, as etapas de um planejamento. Então, a primeira etapa deste planejamento, nós temos que nos conscientizar de quais são os nossos problemas. Na gestão de pessoas. Na gestão de pessoas também tem um... Você foi um grande agente de transformação ali também, né? Fez análise de quem tinha potencial e quem faltava conhecimento, né? Isso. Essa é uma etapa importante, mas antes de atingir ela, existe a teoria da hierarquia das necessidades humanas. Então, a primeira é a fisiológica. Isso é interessante, cara. Essa necessidade. Como é que eu posso, como gestor, exigir te avaliar numa plenitude, a plenitude do que você pode oferecer, se eu não... se eu estou falhando com você nessa hierarquia de necessidade? Então, eu preciso lidar, prover, trazer você. Então, o senso de pertencimento é uma das últimas etapas na hierarquia. Quando o seu time está ali na plenitude, é aquela equipe que você fala assim... Todos os degraus ali foram... Isso. Agora, segue sozinho. Alex, teve um... algo que eu aprendi na vida, eu acho que não é bem relacionado a essa hierarquia que você está citando, não, mas mudou a minha vida profissional em tudo, o que me ajudou a melhorar os meus resultados em tudo, foi quando eu aprendi que o ser humano tem duas coisas que motivam ele, mas são duas coisas muito fortes, e quem disse isso foi Freud, que a primeira é a necessidade sexual. Duas coisas movimentam muito o homem. Sim. É o desejo sexual. Então, tem gente até que fala, o cara faz tudo pra ter uma mulher, casar, as maiores guerras aconteceram por causa de mulher, né? Verdade, sim. Troia, e Grécia. Então, mas isso aí não ajuda a gente em nada. A segunda é a mais importante, que é a necessidade de ser reconhecido, a necessidade de ser grande. E quando eu aprendi isso, cara, eu pensei, cara, o ser humano, ele não gosta de ser diminuído porque ele tem a necessidade de ser grande. Sim. Então, toda vez que a gente vai falar com alguém, eu lembrava disso. Então, você tem, você aprende a falar melhor com as pessoas e você acaba chegando no seu objetivo de uma forma melhor. Então, esses detalhes, assim, né, cara, de você aprender... Faz toda a diferença da gente perceber. Se você perceber e você aplicar, entender melhor a forma de aplicar, muda o seu jeito de trabalhar. A gente fala muito sobre isso aqui, né? Isso aí. De ouvir a pessoa, olhar no olho. Então, no sistema de gestão, porque você trabalhar com pessoas, você tem, às vezes, um resultado desesperado, que você não está esperando, né, Alex? Sem dúvida. E voltando à sua pergunta, Bochá, que tem tudo a ver com isso, existem essas etapas, essas escalas hierárquicas de necessidades, e aí quando você vai provendo, conhecendo, você consegue conhecer melhor. Porque, como vocês mesmos disseram, nós participamos de gestões anteriores, onde a gente batia muita cabeça, onde era muito sofrido, tudo era muito difícil. Então, já havia um peso emocional e comportamental herdado de gestões anteriores. Então, como é que eu posso fazer a melhor avaliação do Bochá, do Edirlan, com toda essa carga, com toda essa herança? Então, você precisa, inicialmente, entender que essa herança existe, que essa carga emocional existe. Você precisa, de alguma maneira, reverter para conseguir avaliar, identificar. E sabe uma coisa que você falou aí, que eu consegui observar, na primeira vez, por exemplo, que o Bochá passou por lá, e da segunda vez? A primeira vez, eu sentia ele frustrado, porque ele não conseguia resolver o problema, porque ele não tinha apoio. E na segunda, ele tinha todas as ferramentas que ele precisasse, se não conseguisse, a gente reunia e todo mundo se ajudava. Saia do quadrado. Isso aí desmotivou você, não foi? Desmotivou. Você estava lá. Me levou a pedir conta. Eu acho que o cara não consegui... Alex, eu consegui sentir prazer em ser supervisor. Isso é uma coisa difícil, porque eu sempre falo, o supervisor, eu tenho uma teoria para isso. O cara que não sabe ser supervisor, ele não teve um treinamento para ser o supervisor, o prazo de validade dele, na minha teoria, é de dois anos. Eu concordo com sua teoria. Você ficou mais ou menos isso? Foi. E eu observava, Alex, às vezes eu brincava, falava assim, fazendo matemática, eu fazia essas matemáticas, eu olhava os supervisores que entravam e saíam, o cara não fica mais de dois anos, Alex, ou ele vai sair por incompetência, porque ele não vai conseguir fazer o serviço, ou ele vai sair porque a empresa vai mandar embora, ou ele vai sair porque ele não aguenta mais. E isso a gente viu, você lembra do supervisor que falou, ó, seus problemas você todo resolviu a partir do dia 28 de fevereiro, que era o último dia de aviso dele. Então, assim, por que isso? Quando teve a primeira etapa que eu era supervisor, Alex, se soltava o supervisor lá, e o supervisor tinha que se virar. E aí você perdiu o prazer, porque às vezes você não conseguia resolver o problema, porque você não tinha uma retaguarda que te ajudava, te assoliava e tal. E quando eu falo assim, que o cara tem que aprender, e aí que eu conseguia ter prazer, foi as reuniões que a gente fazia e você ensinava. E você mostrava o caminho. A gente ia amadurecendo, e aí a gente aprendeu a fazer o serviço, e aí eu já não tinha mais medo de ser supervisor. Eu sabia fazer, agora eu sei, que eu estudei, aprendi, vou aplicar, e quando tinha problema eu tinha uma retaguarda. Então, eu tenho essa teoria, se o cara não aprender a fazer aquele serviço ali, ele vai sair porque ele sempre vai ser o entregador de papel e vai ser a primeira resposta. Foi um incentivador também da equipe fazer faculdade. Foi, cara, todo mundo fez faculdade. Você pode falar também como gestor um antes e um depois da equipe mal instruída, e uma equipe bem instruída, porque chegou momentos que você só fazia a moderação da reunião. Né, Zero 1? Pra quem não sabe, carinhosamente a gente chama ele de Zero 1. E aí, fazia a moderação ali, né, a gente ia conversando e tal, tem problema de efetivo aqui, tem problema de efetivo ali, e aí a gente ia tomando decisões mais acertadas, até mesmo no perfil do profissional pra determinado posto de trabalho. aprendemos a abrir mão pra botar, pô, esse cara aqui tá trabalhando ótimo aqui, mas ele tem o perfil lá do posto que é de outro supervisor. Então, vamos em prol do operacional, da empresa, do resultado do todo. Aí é equipe, tem que ser equipe. É, meu amigo, porque... E veja como é interessante. Nós vamos voltar ao nosso primeiro assunto. Então, vocês detêm experiência, prática, e aí, claro, eu entendo que faz parte da minha responsabilidade como gestor incentivá-los a buscar conhecimento. Vocês buscaram, iniciaram graduação, e aí o que começou a acontecer? Ali é a teoria e a prática. É. Então, isso foi agregando no dia a dia de vocês. No nosso dia a dia, porque foi um aprendizado mútuo. É um aprendizado mútuo, tem que ser um aprendizado mútuo. Eu acho que foi na medida certa, né? Sim. Porque você encontrou uma equipe que tinha um conhecimento aplicado ali, você tinha outro, e aí a gente foi equalizando as informações. Exatamente isso. E aí, Dirland, voltando um pouco sobre a sua teoria, eu vou lançar um questionamento interessante aqui. De quem é a responsabilidade? Do serviço? Do supervisor ter um prazo de validade. Desse profissional que é lançado ao cargo de supervisor, muitas vezes lançado. Ele é lançado, muitas vezes é. E de quem é a responsabilidade? Do gestor da empresa, na minha opinião. Tem essas duas posições. Eu também acho que é do cara. Que eu acho que o cara, ele... Cara, eu sou aquele cara que eu não quero ter problema. Então, se eu não quero ter problema, eu vou ter que aprender. Se a empresa não me der recurso, eu vou correr atrás do meu recurso. Isso aí é a sua parcela de responsabilidade. Mas eu entendo que o gestor... Porque quem vai se ferrar é o gestor, cara. Você pode até fazer isso. Botar o cara lá sem uma qualificação. Mas você tem que incentivar e fazer um combinado com ele. Olha, estou te dando a oportunidade aqui. Eu acho que você tem potencial. Mas você precisa se qualificar mais e tal. Que foi o que aconteceu com a gente. Entendeu? Jogou a gente, mas amparou. Botou a gente lá na cara do gol, mas amparou. Deu suporte. E aí chegou um momento que a gente caminhou sozinho. Mas também tiveram colegas que não buscaram e que ficaram pelo caminho. Sim. Assim, na minha opinião, a responsabilidade é compartilhada. Primeiro em quem colocou lá. Muitas vezes o profissional não tem o perfil. É irresponsabilidade, né? Botar um cara lá. Tem a responsabilidade. E também um pouco de falta de autoconhecimento e autocrítica do profissional. Entendam o que eu quero dizer. É claro que se você ganha X, eu chego para você e falo, ó, tem a oportunidade de você ganhar 3X. Você quer? Quero. Lógico. Nem pensa. Eu tenho um perfil para fazer isso. Não calculou os riscos, né? Nada. Não, nada. E aí a responsabilidade de quem lança esse profissional nessa situação, aquele que aceita ir e é totalmente compreensível do porquê que se aceita, e de quem gere. Sim. E de quem gere. No nosso caso, quando eu cheguei, a equipe estava pronta. Então, foi um trabalho de conhecer, de entender, de trazer novas peças, novos personagens ali para o cenário, né? Até mesmo para tirar da zona de conforto, porque isso... Dá uma inquietada na equipe. Dá um efeito. Dá um efeito. Dá esse efeito. O Paulo Ricardo é fera. Tem sangue novo aí, tem que dar o gás. Para quem não entende, o Paulo Ricardo é uma brincadeira que a gente fazia, que antes do Alex chegar, toda sexta-feira mandava a gente embora. E a gente falava que o Paulo Ricardo chegou cantando a música lá no aeroporto. Se você soubesse... E aí, é muito fácil para o gestor falar assim, esse profissional não é bom, não está cumprindo, vamos lá embora. É muito fácil. É muito simplório. Sim. Ele tem responsabilidade nisso. E aí, você começa a fazer, mesclar. E aí, você começa a ver a interação. Dos novos, com os que já estavam lá, como é que isso está acontecendo. Choque cultural, né? Porque quem está chegando, chega com uma bagagem, chega com uma experiência. Quem tem uma outra experiência, uma outra bagagem, como é que está sendo esse choque? Então, tudo isso deveria ser feito com objetivos pré-estabelecidos. E, quando foi feito, tinha objetivos estabelecidos para que gerasse esse desconforto. Porque era necessário para aquele momento. Até que tudo fosse atingindo uma estabilidade. Então, os personagens precisam entender as suas respectivas responsabilidades. Show. Alex, você é especialista em montar equipes, né, cara? A gente está aqui hoje aqui e a gente agradece primeiramente a Deus. E a Alex também, porque senão a gente tinha desencontrado nossos caminhos. Verdade. Nunca mais a gente ia se ver, porque o Boixá estava fora da empresa. Eu estava num setor que tinha falido. Estava acabando, eu estava de férias. Quando eu voltei, falaram, ó, tem uma reunião marcada com você, o novo gerente. Falei, já sei, para que reunião para mandar embora? Manda embora logo. E aí, chegamos lá. Era uma proposta para mim participar da supervisão. Como é que você fez para escolher a sua equipe? Por que você foi buscar o Boixá? Você me escolheu? A gente tem essa curiosidade. O que levou a você tomar essa decisão? Bom, se o Boixá me permitir, eu vou contar a história, tá, Boixá? Conta. Vou contar, você está presente. Conta. Antes de contar essa história, no meu entendimento, uma equipe se forma com diferentes valores unidos sob o mesmo objetivo. Show de bola. Se completam, né? Exatamente. Do que adianta eu chegar e falar, não, o perfil de supervisão para mim é do Edilã. Eu tenho 10 Edilãs. Vai ser ótimo, vai ser ótimo. Mas em algum momento... Precisa de um Boixá. Precisa de um Boixá. Exatamente. Eu penso em uma coisa, cara. Precisa de um Boixá. Uma equipe, ela tem que ter talentos diferentes. Isso. Exatamente. Precisa ter diversas características e especialidades e experiências. Isso foi muito bom. O Edilã me fez pensar um monte de vezes. Calma, respira. Pensa comigo aqui. Vamos fazer a matemática. Vamos fazer a matemática. O outro cara é muito calmo também. Américo, Ronconi. Entendeu? Então, assim, cada um ali com o seu perfil. Exatamente. Outros tantos. Existem, é claro, ferramentas que contribuem para que isso ganhe corpo. Por exemplo, vocês participaram de alguns exames psicotécnicos direcionados, o que eu entendia ser o mais adequado, passava para a equipe e eles aplicavam os testes. Com os resultados desses testes, eu tinha vários parâmetros que atendiam as minhas expectativas, as expectativas da organização, as minhas não, da organização, e aspectos que podem e precisavam ser melhorados. Então, o desafio era melhorar esses aspectos e não deixar que aqueles pontos positivos caíssem. Então, aí você começa a juntar, montar o time. E, no caso do Boechat, eu fui até o diretor da empresa, que havia uma cultura dentro da empresa, não era nem uma cultura, era diretriz, de não recontratar ex-funcionários. Eu fui lá no diretor, pedi autorização, ele concedeu, ouvi de muitas pessoas de por que razão eu estava fazendo aquilo, por que razão eu ia fazer aquilo, algo que não saiu de mim. Então, tudo leva aquilo que o diretor comentou com alguém, e esse alguém veio até mim, não, vou fazer o que eu entendo ser o melhor. Fui até a casa do Boechat, numa noite, liguei para ele, falei, posso passar na sua casa? Posso, pode. Passei lá, ou convidei. Pensei comigo, o que esse cara da área da qualidade quer comigo? Pode, pode, gente boa pra caramba. Ele entendeu e ingressou. Quando ele entrou na empresa novamente, foi uma surpresa para muita gente. Já entrou cheio de moral, está voltando. Cara, na verdade, eu já entrei, ele conversou comigo, ele falou o porquê. Eu preciso de pessoas com a sua cultura. Coincidentemente, você lembra que você perguntou se tem mais alguém que você acha dentro da empresa? Eu falei o nome desse cara aqui? Sim. Se tem um dia que eu me arrependo, foi esse. Brincadeira. Eu falei porque, eu falei, ó, o Ediland, ele era um vigilante assim, Zerun. Ia pegar arma para fazer a SPP. Supervisor, vigilante. Me dava expor. Eu conheço o procedimento. Não liberei arma, não. Eu lembro do dia que eu conversei com o Ediland e um outro profissional que estava com ele, que também foi promovido a Supervisor. Eu lembro do dia. Eu lembro exatamente do dia. O Ediland estava com a carteira de trabalho. Estava na mão. Estava na mão. Que ele achou que seria dispensado. Eu lembro do dia. Então, assim, é muito importante que, mais uma vez, responsabilidade. O Boixá tinha pontos a serem melhorados? Vários. Com o profissional naquele momento? Sim. Mas isso é responsabilidade minha. Eu tenho que promover isso. E o Boixá tem que estar aberto para que essas mudanças aconteçam. Ele também tem que querer. Se não... Foi um processo... Não é fácil, né? Não, não é fácil. O Ediland, da mesma forma. Eu, da mesma forma. Cara, olhando para trás, você pegou joias brutas e lapidou. Porque todos hoje são gestores. Não é, rapaz? Todos os supervisores daquela equipe ali são gestores. O... Como é que era o nome lá? G1, G2, G3... G4, G5, G6... Os Gs ali do dia ali são gestores hoje. Verdade. Então, assim, você pegou joias brutas, igual eu estava, prepara para ir embora. Eu, sinceramente, nem sabia o que eu ia fazer. Eu não tinha planos ainda do que eu ia fazer. Estava sem perspectiva no momento. Eu só ia sair. Eu falei, depois eu procuro outro emprego. Mas estava certo que eu ia sair. E ali começou uma nova história. E assim como profissionais que estavam lá há muito tempo, não seguiram nessa caminhada que nós tivemos. Você lembra quantos supervisores tinha quando você assumiu? Lembro. Os que você levou e os que tinha, o que você falou, vou ter que ir. Lembro. Agora, tinha quantos? Tinha oito supervisores, seis supervisores, quatro inspetores. De um. De um. Eu lembro que quando você dividiu as áreas, eu peguei uma área que tinha os supervisores administrativos e tinha os supervisores que iam pegar outras áreas não tão importantes. E eu caí nessa, que ela baixou a minha bola. Eu falei, caraca, velho. Mas o Alex deixou claro. Você está começando agora. Vamos devagar e tal. Eu falei, cara. Você está para esquentar seu sangue? Não, porque eu entendi. Tinha aquelas áreas que tinham... Não vou falar o nome, mas... Que tinham áreas que tinham contratos grandes, né? Que tinham contratos com muita responsabilidade. E eles já estavam ali, aqueles supervisores. E a gente estava chegando. Tinha a questão do referencial, né, Alex? Que não podia perder de vez para o cliente ali. Aí eu peguei essa área pequena. Não demorou. O Alex me deu uma área grande, mano. Ele me deu o G2, que era a vitória. E aí, reunião em cima de reunião. Eu passando para ele os problemas. E ele falando, tenta fazer assim. Faz do seu jeito. Traz resultado. Só cliente grande, importante. Tinha supervisor querendo me dar pernada. Me passando vigilante ruim. Eu não falei. O Alex identificou. Falou, ah, rapaz. Então, agora eu entendi. Ele entendeu. Eu não entreguei o supervisor. Cara, vitória. Meu telefone parou de tocar. Parou. O telefone tocava direto. Será que acabou a bateria? Não, acabou. Diminuiu os problemas. Por quê? É o que o Alex falou. O problema não era do operacional. Mas o operacional não estava conseguindo resolver. A partir do momento que você tinha alguém que você passava o que precisava ser feito. Ele falava assim, não, vamos fazer. Eu lembro que tinha muito vigilante que tinha problema de extra. que estava atrasada. E por isso a bola do cara tinha baixado. Ele não fazia extra. Ele não é? Sim. E a gente começou a acertar. Alex, se você identificar as extras, a gente vai pagando. Aí eu fui pagando. Resolveu os problemas. Boixá. Sabe o que o Alex fez? Jogou na área mais que a Rio que tinha. Serra. Ninguém queria serra. Eu falei, caramba, estava redondo a vitória. Serra tudo pertinho, pô. Um, dois, dois. E aí, eu fui... A gente foi se encaixando na equipe, né? A gente começou pela beirada e a gente foi entrando ali e se encaixamos na equipe e pegamos as áreas mais que a Rio. Era eu e você. E o Roncone. Você vê que é interessante, né? E aí, nesse caminho, alguns foram ficando para trás, né? Foram ficando para trás. Foram ficando para trás. Você acredita que tem supervisor que não fala comigo, Alex? Tem um cara lá que saiu da empresa e me tirou das redes sociais dele porque a gente ficou e ele saiu. Eu não entendi também. Ah, mas isso aí é normal, cara. Infelizmente, tem pessoas... É aquilo que a gente estava falando no início. O cara não olhou a parcela de responsabilidade dele. Foi dada oportunidade para ele, igual foi dada para todo mundo. Exatamente. Entendeu? E aí, o cara ficou para trás e ele quer achar um responsável. Isso é normal também do ser humano. É. Achar um culpado por suas frustrações. É. Tem essa situação interessante, Ediland, porque fazer a parte do plano para a gente quebrar essa cultura, essa forma de trabalho que não era muito eficiente, é tirar da zona de conforto. Mas, se tem alguém que não pode sair da zona de conforto, é o cliente. Isso mesmo. Então... Ele tem que estar confortável. Ele tem que estar confortável. Sempre. Ele tem que perceber mudanças, mas de maneira confortável. Então, as mudanças que estavam sendo feitas não podiam passar essa sensação para o cliente. De desconforto. Ou insegurança, né? Insegurança. Nossa, e agora? O que está acontecendo? Não estou gostando. É muita... Sabe? Então, as mudanças tinham que acontecer, mas havia um... Eles tinham que acontecer até um determinado ponto. Não chegar no cliente. Então... E eu precisava conhecer vocês. Então, teve supervisor, teve um profissional que foi contratado para ser supervisor, que ele tinha ótimas referências de onde ele veio. E eu me recordo de ter conversado com o coordenador o seguinte. Ótimas referências. Vamos ver do que esse profissional é capaz. Eu lembro de ter colocado ele em uma escala muito, muito pesada. Como se diz, muito sugada. Teste de fogo. Teste de fogo. Foram 30 dias. Você não via reclamação. Você não via semblante fechado. Você não via desânimo. Tipo, é isso que tem que fazer? Vai ser feito. Vai ser feito da melhor forma possível. E é isso. Então, ok. Essas referências todas que você passou, procedem. Então, traz você para cá. Agora, você vem para o dia. Vem para o dia. Porque realmente... Seria o 5x2 noturno? Isso. 5x2 noturno. Eu gostava de medir assim também. Outro dia até estava falando com o Boixá. Quando eu ia fazer entrevista, eu passava para o meu entrevistado ali, o pior dos mundos. Por quê? Eu queria eliminar os mochiba. Porque tem muito cara perdido na área de segurança privada que só quer um postinho. Sim. Então, às vezes, o posto era para a noite. 12 para o 36, que é o melhor dos mundos que o vigilante enxerga. Eu chegava para ele e falava, amigão, é o seguinte. A bar que eu tenho é de 15 às 23 e 30 de segunda sábado. Dá para você? Aí o músico falava assim, cara, mas não tem um horário melhor não. Dá, mas não tem um horário melhor não. E já fazia o filtro ali, né? Já tirava. Como é que você reage na dificuldade? Exatamente. Então, assim, tem gente que fala, não, contrata, vão avaliar nos três meses. Não, cara, eu quero avaliar agora. Já de cara, já eliminar muita coisa aqui. Sim. E a gente estava sempre contratando, na época que fazia muita contratação, né, cara? Então, para mim, era um grande problema aquele cara que estava entrando. Na verdade, depois dessa gestão, a gente não sabia o que era desmobilização, né? Era só contratação. Então, a gente antes era especialista em desmobilização, né? Vamos desmobilizar tal posto, vamos desmobilizar tal posto. Aí, não, agora virou a chave, né? E vê como é que é importante comercialmente. Está aí o segredo, né? E aí, às vezes, o empresário não entende isso. Sim. Acha que ele consegue fazer pelo bril da pessoa e tal. Falando por mim, eu tinha bril. Eu tinha sangue no olho para fazer. Mas aquilo chegou em um determinado momento que te limitava. E aí, eu precisava tirar férias? Ou eu precisava, não sei, adoecia? Não é a pessoa também, né? Sim. Tem que dar o processo, tem que dar o... Enfim. Mas aí eu falo, aí eu reforço, pode ficar até um pouco repetitivo, mas da responsabilidade do profissional de segurança privada. Porque, por exemplo, eu sugeri esse indicador para ser avaliado pelo diretor. Quantas desmobilizações estão ocorrendo no ano? No semestre? Muitos poderiam pensar, não, vou sugerir um indicador desse. Jogar contra o patrimônio. Jogar contra o patrimônio. Mas você tem que estar alerta nisso aí, né? É, o desafio é esse. A empresa é faturamento, gente. Ela gera emprego e renda, mas é faturamento. Então, eu preciso mostrar que é investimento aqui, ó. Começou assim, ó. Tá caindo, tá caindo, tá caindo. Zero, 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 zero. Uma, zero, zero, zero. Esse um aqui foi por quê? Cara, você sabe, Alex, que na primeira vez que eu trabalhei como supervisor, uma forma de medir se o supervisor era bom era a quantidade de suspensão e a advertência que ele trazia. Nossa, que indicador chulo. Horrível, né? E eu, já na segunda vez que eu fui trabalhar, né, que era na sua equipe, eu identificava que se eu levasse uma suspensão eu tava falhando. Essa era a minha... Porque eu não consegui trabalhar aquele cara. Isso aí. Chegou o ponto de eu ter que dar uma suspensão nele, eu perdi. É. Entendeu? Tem cara que realmente... Tem cara que merecia, né? É, tem cara que é irrecuperável. Eu mesmo tinha fama aí, até comentaram no vídeo anterior aí, que eu era um cara que eu gostava de punir. Mas não é que eu gostava de punir. Era o parâmetro que tinha pra se trabalhar. É a ferramenta. Quais são as ferramentas que você vai botar na mesa pro supervisor? Então, o poder de persuasão, administrar conflito, nada disso se tinha naquela época, né? Exatamente. A importância de você... Isso tudo que a gente tá falando aqui, chegou lá na ponta pro vigilante. Vigilante ligava pra gente pra perguntar se tinha extra. Isso. E o cara, ele sentia vontade de ir pra missões diferenciadas que o comercial despontava pra gente, o cara vibrava, né? E multiplicava esse sentimento bom pro posto de trabalho. E o cara... E o gasto que isso traz, né, Alex? Porque uma suspensão é um posto que você tem que cobrir. Pô, aqui, jeito de pensar, cara. Não, se o supervisor que não dá suspensão não tá trabalhando direito. Que isso? Não é assim, cara. Não é assim. É exatamente o contrário. E ao contrário, né? E aí, aquela questão. Você se conscientizou da sua responsabilidade como gestor de pessoas e de contratos. Que aí você falhou. Exatamente. Você falhou. O vigilante não falhou sozinho. Exatamente. E aí a gente ficava ali... Voltou pra área de conforto, né? Nesse sentido aí. Aí trouxe um conforto. Porque você buscava equilíbrio ali entre a necessidade pessoal do vigilante, a necessidade do cliente, o interesse da empresa. Exatamente. Então, como você disse, você vai trabalhar... O exemplo... A palavra ensina, né? E o exemplo arrasta. Então, nada mais natural que... Se eu cultivo, se eu promovo uma relação dessa com os meus imediatos, é mais do que natural que vocês promovam essa relação com os vigilantes que eram os seus imediatos. Então, exemplo. Exemplo. Então, vou contar... Bochat tem muita história, né, Bochat? Vou contar mais uma. Tem. Que é bem interessante porque essa relação hierárquica ela não precisa ser distante. Pelo contrário, ela não pode ser distante. As partes precisam entender que existe uma relação hierárquica, mas ela não precisa ser distante. E isso só promove sensação de pertencimento, de reconhecimento, de promoção. Então, eu lembro de uma história do Bochat que meu telefone tocou onze da noite, onze e meia, meia noite. Não me recordo. O Bochat estava trabalhando à noite. Feio noturno. Não sei se era sexta-feira ou sábado. Uma chuva, uma chuva, uma chuva. Chegou. Então, aconteceu um problema. Tá tudo bem, Bochat? Não, tá tudo bem. Mas tinha uma poça, não sei o quê, fazendo a rota de carro. O carro caiu dentro do buraco. Eu juro que aquele buraco não estava ali na escala anterior. Estava encoberto pela água, chovendo muito. e o carro parou. Ligou para o administrativo? Liguei para o administrativo. Já providenciaram o reboque, seguradora, não sei o quê. Tudo certo. Ok, Bochat, eu estou indo para aí. Me fala onde você está. Ah, eu estou em um lugar assim, assim, sabe? Eu me saí de... Levantei, tomei um banho, me vesti, peguei o carro e fui. Caramba. Minha preocupação ali era o seguinte, eu era o supervisor de rota, se acontecesse algum problema, eu ia estar impossibilitado de atender. Eu falei, não, cara, tem que compartilhar isso. Não, tem coisa, você tem que passar para o gerente. Ele tem que saber. Tem que saber. Porque alguém vai chegar e passa para o diretor e você não está sabendo disso. E aí você não sabe da maior, cara. Eu vibrei tanto que toda noite eu ligava. Aí começou a abusar. Aí, pô, teve um dia que eu falei, é rebaixar. Calma aí. Mas por quê? Para quem entender do tipo, estou junto, estamos juntos, no mesmo barco. Isso é muito importante, né, cara? Você sentir, eu acho que isso era, esse era um dos grandes segredos, você sentir que você estava em casa, cara, que ali estava compartilhado, se der para um, deu para todo mundo. Isso aí. E eu posso ligar para o gerente, sim, que ele vai me ajudar. Isso aí. e acabava que eu geralmente só passava já tudo resolvido, só dava o feedback, porque você já ganhava aquela confiança ali que você poderia fazer, né? E se você precisasse ligar, não importa a hora, né, Bochão? Não importa a hora. Não, e foi exatamente o que ele fez, ó, já fez isso, já fez isso, já acionei tanto, tudo, estava tudo certo. Só que eu percebi que havia uma aflição na voz, exatamente por isso, porque haveria impossibilidade de acompanhar contratos, cumprir a programação e estava ali, chuva, não sei o quê, isolado, esperando o reboque. Ah, calma, vai aí. E ficamos... Foi. Esperamos a cara ali conversando e tal. Se conversando, esperando. E ainda emprestou a viatura ainda para finalizar o plantão. Isso aí. Alex, você entre nós ali era muito conhecido para a questão do equipar e partir, né, cara? Tinha muita missão que... Equipar e partir? Poxa. É, tinha muita... Chegava, final do plantão, não, galera, equipar e partir. Aí tinha muita missão que chegava assim, que às vezes você olhava assim e falava assim, cara, não vai dar para atender e você vinha com aquela garra, aquela vibrando ali e com todo mundo ali e o negócio acontecia. Você acha que você deve muito a isso pelo fato de você ter sido esportista um dia, né, que você foi goleiro, né? Você acha que você deve muito a essa garra aí por você ter participado de esporte, assim, você querer ganhar, como é que é? Tem muito a ver com isso. Tem muito a ver. É muito competitivo, né? Você vibrava e... Eu sou uma pessoa extremamente competitiva. Show de bola. Extremamente competitiva. Eu brinco com meu filho e eu não facilito para ele, não. Meu filho tem quatro anos e eu não facilito para ele. Se ele ganha, você bota ele de caixinha. Não, não. Mas eu não facilito, não. Cara, eu lembro disso, cara. Porque precisa entender que a vitória vai vir com o sonso. É isso aí. Teve uma vez que, eu não lembro, mas era muito SPP. Você deve lembrar que de cabeça tem a memória boa. Para Guarapari, teve uma missão... Cara, quem olhar e falar assim, não vai dar conta, não vai conseguir. O Alex vibrando ali, eu... Rapaz, fiz uma coisa que a gente nunca tinha feito. Comecei a mandar mensagem nos grupos do WhatsApp porque seguimos os caras tudo, cara. Foi verdade. Mas foi assim, se fosse... Conseguimos os caras para a missão e conseguimos os caras para fazer as coberturas no esporte para esses caras ficarem lá. Cara, aquilo ali marcou demais. Foi, foi fora da curva. Todo mundo ali mobilizado para fazer aquela missão acontecer. Então, eu lembrei, cara, o Alex, ele era esportista, cara. No esporte tem muito disso, não querer perder, né? Foram vários serviços desse jeito. que precisava de uma grande contingente para mobilizar a questão da rodovia, a questão de SPP e... Alex, o louco que você entrou... Desculpa se eu te cortei. Cara, o louco que você entrou, cara. Tinha tudo para ser muito tranquilo, mas não foi, cara. Você pegou já uma missão pauleira, aquela lá de Aracruz que precisava desmobilizar a sua supervisão no momento que você mais precisava dela. Cara, aquela época, que você pensou que poderia atrapalhar o seu trabalho aqui para atender essa missão lá. Como é que foi para você essa missão tão difícil, cara? Eu entendi que seria uma dificuldade enorme exatamente por aquele momento. Mas eu entendi que era uma etapa necessária. Cara, e ajudou a filtrar para caramba, né? A ser vencida. Exatamente por isso. Você precisa tirar coisas boas mesmo que o momento não seja propício para isso. Então, naquela dificuldade toda, eu consegui ver com mais clareza quem era quem, as características profissionais, as nossas falhas como empresa em prover a infraestrutura necessária para que uma operação como aquela fosse colocada em prática. Aquilo foi muito importante. E foi uma operação de alta complexidade, né? E abriu meus olhos exatamente para essa demanda. Foi por isso que depois dessa operação que se estendeu por várias semanas, nós temos que melhorar a nossa capacidade operacional de resposta rápida. E foi uma referência, né? Eu não via nenhuma empresa que atendia mais rápido que o que a gente fazia. Exatamente. E nosso atendimento não era só eficiente, não era só rápido. Na verdade, eu não atribuí a qualidade técnica, né? Atribuí a gestão. A gestão, a equipe de gestão não tinha uma no mercado que respondia tão rápido. Sim, mas essa missão ajudou a amadurecer isso aí. Isso aí. Ali eu percebi que existe essa demanda, é uma demanda reprimida. Cara, a gente descobriu um vigilante que tinha 15 anos de empresa, acho que a matrícula dele era só depois do dono, e que ele tinha 15 anos de posto no mesmo posto e que o cara era muito ruim, cara. Exatamente. E que estava na moita, né? Isso aí. Então você começa a... Mas a gente descobriu também excelentes vigilantes que não eram percebidos ali no dia a dia. Exato. Então o cenário não era favorável, mas você precisa ter a capacidade de extrair o melhor que aquilo possa te proporcionar. Isso é muito bom. Então, a partir daquilo ali, qual é a nossa capacidade operacional para uma resposta rápida e nesse caso necessidade em qualquer cliente? Ao analisar, era muito deficiente. então o quê? Capacitação, o que aconteceu? Curso de escolta, extensão de escolta. Para todo mundo, SPP. SPP, primeiro para os supervisores e inspetores. E aí... Recolher as facas. Aquilo ali foi... Aquilo ali foi uma coisa que... É que a gente tinha uns Rambo que trabalhava com a gente que gostava de cortar cana, A gente estava com faca. Não, eu cheguei para o coordenador e falei, o que é aquilo ali? Tinha um profissional que tinha mais brevê do que... Não, não dá. Ele tinha que ter uma gandola só para carregar os brevê. Exatamente. A gente tinha um problema com padronização, né? Era... Era cada um do jeito que... É, cada um tinha. Um botona, outro de bota. Isso, capa de colete de um jeito, de outro jeito. E aí acertou tudo. E aí nós começamos a nos mover no sentido de fazer um endomarketing. Que é o quê? O vigilante olhava assim, foi uma boa supervisão, fazendo SPP, fazendo curso de escolta, indo para essas operações. Usando boina. É, isso aí ajuda. Implementamos a boina. E aí, não, vamos começar a escolher pensar vigilantes que tem um perfil... Reserva técnica. Tirou aquele fardo do cara, estou na reserva. A reserva era um lugar de limbo. Isso aí. Tornou a reserva num... Mudou, né? Num time tático. Isso aí. Exatamente. E aí você começa o quê? O reconhecimento, né? Você trabalha o reconhecimento dentro do efetivo. Então, você promove que o vigilante olhe para o lado e fale assim, ó, o que trabalhava aqui está lá na reserva técnica, lá no apoio operacional. Então, ele tinha um reconhecimento diferenciado, então, você promovia a capacitação dele em SPP, escolta, e ele estava apto a fazer essas operações junto com o corpo de supervisão. Show de bola. Então, você vai... E aí, são exatamente aquelas etapas que você se referiu, né? Então, você vai vencendo essas etapas, passando por essas etapas e vai colhendo os frutos ao longo desse caminho. Alex, eu quero agradecer aqui, cara, a sua presença. Passou rápido, você tem muita história para contar, você vai ter que voltar, cara. Vamos sim, vamos sim. Foi muito bom, cara, esse bate-papo aqui, já passamos aqui o nosso tempo limite ali, que a gente tem um time, mas vamos marcar novamente você voltar aqui com outros convidados aqui para a gente fazer uma resenha de maneira. Contar a história das missões aí. Chamar os caras lá para a gente conversar. Galera, você que assistiu esse vídeo aí, não deixe de se inscrever no nosso canal, se inscreva no nosso canal, dê o seu joinha. Nós vamos ficando por aqui. A você deixa um forte abraço. Fui, até a próxima. Se você é profissional de segurança privada, preste bastante atenção. Muitos profissionais têm dificuldade de entrar ou voltar para o mercado de trabalho. Por isso, eu resolvi ajudar esses profissionais a fazer com que eles consigam entrar ou voltar para esse mercado que está cada vez mais competitivo, mas aquele que sabe mais tem mais conhecimento, trabalha de forma estratégica, consegue as melhores vagas. Eu estou disponibilizando para você um curso gratuito como conseguir o seu emprego na área de segurança privada de forma muito mais rápida do que o seu concorrente. E nesse curso, nós teremos quatro aulas, quatro encontros, onde nós vamos fazer um estudo do mercado. Todo empreendedor, quando ele vai entrar num negócio novo, ele faz um estudo do mercado. Não é diferente na área de segurança privada. Por isso que muitos ficam batendo cabeça aqui e ali e não conseguem o seu emprego. E nós vamos fazer um estudo do mercado e você vai compreender onde você deve ir para você conseguir a sua vaga de forma mais rápida. No segundo encontro, eu vou te ensinar como fazer um currículo irresistível, passo a passo. Tem uma metodologia por trás feita por psicólogos que eu vou mostrar para você como você deve fazer ali o seu currículo passo a passo. Depois, nós vamos aprender como enviar esses currículos para o máximo de e-mails possíveis dentro de cada empresa. Você vai ter acesso a e-mails que estão ocultos de empresas de segurança e eu vou te ensinar e vou te explicar por que na outra página. E no final, o gran finale, como passar em uma entrevista de emprego. É uma aula atualizada com técnicas e estratégias de psicólogos que estudam comportamento humano com técnicas que são utilizadas nas entrevistas para poder escolher os melhores profissionais. Tudo isso entregue para você. Independente se você está trabalhando agora ou não, você deve fazer esse curso porque ele é gratuito e as pessoas que estão entrando nesse mercado estão cada vez mais preparadas para esse mercado que está cada vez mais competitivo. Então, se você quer participar entre no link que está aqui na descrição desse vídeo e se inscreva agora. Na outra página tem um vídeo com informações completas, tá bom? Se você estiver vendo no Instagram ou qualquer outra rede social o link vai estar no perfil. Então, não perca essa oportunidade que esse curso nesse momento ele está gratuito mas logo ele será pago. Entra no link da descrição e faça o seu curso gratuitamente agora mesmo. Legendas por TIAGO ANDERSON